Tem alguém exatamente na sua vizinhança, que faz de tudo pra lhe destruir, pra acabar com você. Não sei qual teu CEP, qual teu endereço, quem é você, mas Deus te conhece e Ele me trouxe aqui pra te dizer. Esse vizinho aí, essa vizinha aí, faz de tudo pra te destruir. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que que Ele ainda não conseguiu te destruir? Sabe por que que Ele ainda não conseguiu te destruir? Porque maior é quem está com você do que quem está com ele, do que quem está com ela. Estão tramando, estão arquitetando e já foram até consultar as trevas, pra poder acabar com a tua vida, pra poder acabar com a tua história, com os teus sonhos, com os teus projetos, com você. Pegaram pesado, deram até mesmo o prazo, mas estão lá do outro lado, sem entender por que que nada aconteceu e já foram até cobrar e questionar. E Deus manda-lhe dizer que maior é Ele que está na sua vida, que está na sua história. Nenhuma ferramenta preparada contra você, a de prevalecer, a de prosperar. Operando o Senhor dos exércitos, aquele que é o grande, que é o forte, quem impedirá? Receba, tem justiça de Deus chegando. Operando o Senhor dos exércitos, aquele que é o grande, que é o grande, que é o grande, que é o grande.